Eu acho que a gente tem, no dia a dia do audiovisual, a gente tem dois aprendizados básicos. No mundo dicotômico, nada mais apropriado, mas a gente tem dois aprendizados. Tem o técnico, que é você ser bom, ter preparação e muito ensaio também do que você se propõe a fazer. Então, se é um cantor, vai ser na música, se é um baixista, se é um compositor, um poeta, um escultor, e nas nossas artes do audiovisual. Então, você tem esse aprendizado com quem você estudou, quais teóricos você leu, se você não leu, pode correr atrás, dá tempo, você vai fazendo e vai lendo. Tem várias formas desse caminho técnico, acadêmico, talvez. E tem um outro aprendizado que conta com habilidades sociais. Porque, antes de chegar no produto final, você precisa lidar com pessoas com diversos interesses, que vêm de diversas origens e querem coisas variadas para si. E aquilo tudo é projetado no produto final, porque todo mundo gosta de um filho bonito, inteligente, que passou em primeiro lugar. Mas, quando o filho não é tão bonito, é complicado. Aí ele vira, isso é filho de fulano, esse produto é filho de ciclano, isso aqui eu não me meti, graças a Deus. Tem isso no audiovisual, assim como no meio corporativo, naturalmente, vai ter também. Mas a minha experiência é em audiovisual. Então, você tem que ter, desenvolver, não se cobrar, não correr, porque é só na vivência que vai desenvolver as suas habilidades sociais, para você saber se movimentar nos bastidores. Como você pode se portar, como você pode trazer ou não o que estava acontecendo com você, até aquele momento de você entrar na empresa, na emissora, no podcast, enfim, onde você vai performar, no teatro. Eu acho que tem uma experiência que me veio agora que talvez possa contribuir com o que eu estou falando. A primeira vez que eu fiz teatro foi em... Teatro que aí eu já tinha virado a chave, já era conhecida, já tinha apresentado programas, talk shows, entrevistas, enfim. E aí eu fui fazer teatro, e eu me propus de só fazê-lo depois que eu fizesse muitas coisas muito ousadas. Porque eu acho ousado o artista se propor a estar de quinta a domingo fazendo a mesma... Aí você descobre que não é a mesma coisa, mas, a princípio, olhando de fora, fazendo a mesma coisa, porque o público merece o melhor dentro daquilo. E ao vivo. E ao vivo.